E é relíquia isso aqui, hein? Tudo relíquia. Olha, vamos achar uma cantora bem atual? Minha amiga Rose Nascimento, né gente? Essa aqui também continua revolucionando com suas canções, tem uma voz impecável, a Rose Nascimento. E olha ela aqui, as melhores de Rose Nascimento. Aqui, nesse disco, tem uma canção que quando eu era criança eu cantava demais essa canção, gente. Todas as igrejas que eu ia, eu cantava essa canção. Que fala assim, é... Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Muito bom, gente. Essa canção, eu era criança, eu tinha uns 9, 10 anos e eu cantava essa canção. Então essa canção fez parte da minha vida, como eu fiz parte da sua vida também, né? Tem outra canção aqui também, desse disco, que fez sucesso, que fala assim... É... vamos lá, vamos lá. Sinceramente quero te avisar, Cristo está voltando Muito bom esse hino aí também É... o mundo está... agonizando Gente, é linda essa canção, é maravilhosa Vamos lá... Ah, que bom seria Que a humanidade pudesse entender O quanto Jesus nos ama E que Ele é a chama de todo poder Ah, que bom seria Se todos pudessem dizer assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, que bom seria Se naquele dia Se naquele dia em que Jesus voltar Pudesse ver todos remidos Num só sentido, em uma só fé E na presença de Deus E na presença de Deus Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ah, como eu queria Olhar para o céu e poder contemplar Jesus de braços abertos Coberto de glória, vindo nos buscar E o povo de glória, vindo nos buscar E o povo de Deus esperando Com os olhos em lágrimas Dizendo assim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Ainda que o mar se revolte E que altas ondas busquem meu fim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Jesus é a dose mais forte dentro de mim Olha quem que eu achei! A Rose Nascimento Olha a Rose Nascimento A Rose Nascimento Desse disco tem muitas canções lindas Inclusive uma que fez o maior sucesso Que fala assim Ele fez o morto ressuscitar Ele fez o cego enxergar Ele caminhou sobre o mar Ele fez paralítico andar Muito bom! Esse disco da Rose Nascimento fez muito sucesso Tem outra canção também aqui Da Rose Nascimento Vem viver Com Cristo é bem melhor Vem viver Vem viver Lindo né gente? Olha só Vem viver Com ele não há dor Vem viver A paz que ele tem Quanto mais o tempo passa Este mundo perde a graça Vem viver Vem viver a paz que Ele dá Seja feliz Liberte-se agora Abra bastante o coração Peça pra Deus Que venha nesta hora Para tomar a direção Nunca mais será o mesmo Nem caminharás a esmo Lembranças do passado Não, não mais Te atormentarão Vem viver Vem viver com Cristo é bem melhor Vem viver com Ele não há dor Vem viver a paz que Ele tem Quanto mais o tempo passa Este mundo perde a graça Vem viver Vem viver a paz que Ele dá Vem viver a paz que Ele dá Vem viver a paz que Ele dá Vem viver a paz que Ele dá